A atual escassez hídrica não aconteceu de imediato. Não está ligada a um setor produtivo, mas é resultado de um longo processo de diversos fatos. Dentre ele, destaca-se a significativa redução das chuvas desde 2013. Redução acumulada que equivale a mais de um ano sem chuvas e se trata de uma mudança climática ainda pouco compreendida. Além disso, o uso inadequado dos solos com práticas que dificultam ou impedem infiltração de água tem ampliado a gravidade da escassez hídrica notadamente porque impossibilita o abastecimento do lençol freático que é a caixa d'água que abastece as nascentes, córregos, rios e lagos. Na bacia do Rio Doce, essa condição é notável com solos compactados em larga escala condição esta que impede a infiltração da água e favorece a ocorrência de cheias e secas intensas. Num cenário de predominância de práticas de gestão ineficientes tem-se um cenário futuro com previsões pessimistas para a disponibilidade do recurso hídrico. A CENIBRA busca fazer a diferença com uma gestão ambiental responsável com harmonia entre a execução das atividades produtivas e conservação dos recursos hídricos. Para isso, mantém mais de 103 mil hectares com matas nativas em grande parte ao redor de nascentes, córregos, rios e lagos viabilizando a proteção destes recursos que são vitais para a sociedade. Essa quantidade de matas nativas protegidas pela CENIBRA é equivalente ao dobro da quantidade que é exigida pela legislação florestal brasileira. E no interior destas matas, mais de 4.500 nascentes estão protegidas e produzindo águas que abastecem as comunidades vizinhas. Estas matas são monitoradas objetivando gerar fundamentação científica para definição de estratégias de conservação e proteção da fauna e flora nativas e da paisagem, patrimônio esse que é vital para a região. Diante do cenário de escassez hídrica, a CENIBRA readecou seus processos produtivos para minimizar o uso de água na unidade fabril e nas florestas plantadas. Para isso, a empresa investe em novas tecnologias, buscando a redução do uso de água e, consequentemente, ampliar a disponibilidade de água para a sociedade. Além da atuação responsável, a CENIBRA contribui para a gestão integrada por meio da participação de representantes nos comitês de bacias hidrográficas e entidades associativas. Assim, a empresa colabora tecnicamente para a construção de políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos. E não é somente dessa forma que a empresa exerce sua responsabilidade socioambiental. A CENIBRA também apoia as comunidades, vizinhos e produtores rurais com técnicas, ações e recursos para viabilizar a proteção e recuperação de nascentes e matas ciliares, contribuindo para que a água seja um recurso disponível para toda a sociedade. CENIBRA. Investindo na vida. A CENIBRA. Soano Adama. A CENIBRA. A CENIBRA.O